Eu posso ver o céu descer E a tua glória faz esplandecer A ti eu cantarei Teu nome adorarei Dos teus lábios ouço um som Que transforma tudo ao meu redor Agora eu posso ver Rei da glória está aqui Posso ver os filhos profetizarem E visões os jovens terão Encontramos aqui a tua bondade E os velhos também sonharão Sinto o teu poder Eu vou Nos teus dias entregar Eu vou Nos teus braços descansar Eu vou Estar contigo até o fim Eu vou Custe o que custar Ao teu poder Nações vão se dobrar Teu reino Tua voz Teu som vai ecoar Tua igreja Celebra Celebra Ouvir a votar Celebra Ouvir a votar Este é o som dos teus filhos Teu som Projetrizarem E visões os jovens terão Encontramos aqui a tua bondade E os velhos também sonharão Eu posso ver os filhos Profetizarem E visões os jovens terão Encontramos aqui a tua vontade E os velhos também sonharão Posso ver os filhos profetizarem E visões os jovens terão Encontramos aqui a tua vontade E os velhos também sonharão Sinto teu poder Oi gente, quem não conhece o Jesse Hoje eu cantei a música Atos Do Central 3 E eu toquei essa música em restenido Se a original dela é em dó, gente Se você tiver gostado, deixe seu like Se inscreva no canal Conta aí em que tom que você canta ela também